Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos ver aqui os resultados da Diagnósticos da América S.A. DASA, referentes a 31 de 12 de 2023, 4T23. Vamos ver como foi a performance da empresa, começando aqui pela base anual, comparando 4T23 contra 4T22. Depois a base trimestral, 4T23 contra o 3T23. Os 12 meses, janeiro a dezembro de 2023 contra 2022. Alguns indicadores, ADRE resumida e outros detalhes. Vamos lá. Do 4T22 para o 4T23, a receita subiu 1,2% de 3.278.000 para 3.318.000. Um ganho de 39.262. Lucro bruto caiu 24,2%. Lucro operacional reduziu 68,4%. O resultado antes dos tributos aqui passou de um prejuízo de menos 350.907 para menos 408.207. Um aumento de 16,3% ou menos 57.300.000. E o prejuízo passou de menos 214.552 para menos 537.358. Um aumento de 150% ou menos 322.806. margem bruta recuou 6,45 pontos percentuais de 25,68% para 19,24%. Margem operacional caiu 4,05 PP e a margem líquida recuou 9,65 pontos percentuais de menos 6,54% para menos 16,19%. Então aqui, de positivo, temos o ganho de receita. Porém aí, lucro bruto, questão aí de custos, despesas aqui, lucro operacional e o resultado antes dos tributos aqui aumentou mais negativo aqui o prejuízo em função de despesas financeiras, alavancagem. Vamos ver aqui 3T23 para o 4T23, a receita caiu 12% de 3.769.000 para 3.318.000. Uma queda de 450.802. Lucro bruto reduziu 42,7%, lucro operacional caiu 81,6%. Resultado antes dos tributos aumentou aqui o prejuízo, 215,9% de menos 129.201 para menos 408.207, um aumento de menos 279.000. E o prejuízo aumentou 197,7% de menos 180.507 para menos 537.358, um aumento de menos 356.851. Margem bruta recuou 10,31 pontos pontos percentuais de 29,55% para 19,24%. Margem operacional caiu 6,94 pontos percentuais e a margem líquida recuou 11,4 PP, passando de menos 4,79% para menos 16,19%. Então aqui também temos aí, além dos desafios operacionais e a questão da alavancagem, tivemos queda de receita aqui, que é um ponto bastante crítico neste momento aí, hein? Que a empresa vem buscando uma recuperação e que ela de receita é um ponto muito negativo aí. Vamos ver os 12 meses aqui então. De 2022 para 2023, a receita subiu 8,6% de 13.128.000 para 14.252.000, um ganho de 1.123.000. O lucro bruto subiu 2,3%, lucro operacional caiu 10,2% e o prejuízo aumentou 201,4% de menos 386.924 para menos 1.166.000, um aumento de menos 779.000. Margem bruta reduziu 1,66 pontos percentuais de 28,93% para 27,27%. Margem operacional caiu 1,33 pontos percentuais e a margem líquida reduziu 5,23 PP, passando de menos 2,95% para menos 8,18%. Então aqui os desafios aí, né? Apesar do ganho de receita aqui, o prejuízo aumentou bastante, hein? Vamos ver detalhes na DRE resumida. Vamos ver aqui então alguns indicadores primeiro. Prejuízo por ação últimos 12 meses, menos R$1,55. valor da ação utilizado para os cálculos, R$7,06. E o PL últimos 12 meses negativo em função dos prejuízos, menos 4,56. PSR 0,37. Um PSR bom aí, está baixo. Porém, para aproveitar um PSR bom aí, né? A empresa precisa trazer aí os lucros, né? PVP 0,73. Está com desconto aqui em ação. Estamos pagando R$7,06 por uma ação que vale R$9,74, de acordo com o valor patrimonial por ação. Desconto de 27,5%. PVP abaixo de 1. Indica desconto. Retorno sobre o patrimônio líquido negativo. Em função dos prejuízos, menos 15,9%. Patrimônio líquido 3T23 para o 4T23 passou de R$7,944.000 para R$7,330.000. Capital social realizado não teve alteração do 3T23 para o 4T23. Número de ações permanece o mesmo. Valor de mercado R$5,314.000. Dividendos 0% nos últimos 12 meses. Resultado financeiro líquido foi bem negativo aqui no trimestre. A alavancagem está bem elevada aqui pelo EBITDA ajustado nos últimos 12 meses, considerando a dívida líquida de R$8,962.000 com o EBITDA ajustado nos últimos 12 meses de R$2,339.000. A alavancagem aqui é 3,8. Pelo patrimônio líquido está em 122,3%, considerando a dívida líquida de R$8,962.000 com o patrimônio líquido de R$7,330.000. Então a alavancagem está bem elevada. Muitas despesas financeiras, hein? Vamos ver aqui então a DRE resumida. 2022 para 2023, a receita subiu 8,6% de R$13,128.000 para R$14,252.000. Um ganho de R$1,123.000. Os custos aumentaram 11,1% de R$9,330.000 para R$10,365.000. Um aumento de R$1,034.000. O lucro bruto aumentou 2,3% de R$3,798.000 para R$3,887.000. Um ganho de R$88,558. Despesas vendas gerais administrativas subiram 3,9% de R$2,864.000 para R$2,975.000. Um aumento de R$111.000. Outras despesas, ou no caso aqui receitas operacionais, passaram de R$82.444.000 para R$1.621.000. Uma queda de 98% ou menos R$80.823.000. Com isso, o lucro operacional passou de R$1.016.000 para R$913.323.000. Uma queda de 10,2% ou menos R$103.273.000. Até aqui está fechando com lucro operacional. Apesar da queda aqui, está fechando com lucro operacional. Então, o grande problema aqui está sendo em despesas financeiras aqui. Resultado financeiro líquido, alavancagem aí. Passou aqui de R$1.595.000 para R$1.909.000. R$2.023.000. Um aumento de 19,7% ou R$313.886.000. Então, o resultado financeiro líquido negativo aqui. Despesas financeiras estão consumindo aí todo o lucro operacional da empresa. Então, está fechando com prejuízo aqui. Antes dos tributos. T, menos R$578.794 para R$995.954. Um aumento de 72,1% ou menos R$417.159. Adicionando imposto de renda e contribuição social aqui. Passamos de R$191.000.000 para R$133.816.000. Variação de R$324.844.000. Fechou aqui 2022 com prejuízo de R$387.765.000 para R$1.129.000. Um aumento de R$191,4% ou R$742.000. E atribuído aos sócios de R$386.924.000 para R$1.166.000. Um aumento de 201,4% ou R$779.000. Vamos ver aqui a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$9,17. Com base na cotação R$7,06. Uma queda de R$2,11.000 ou menos 23%. Um ano antes elas valiam R$8,54.000 com base na cotação R$7,06. Uma queda de R$1,48.000 ou menos 17,3%. Elas começaram em 2023 valendo R$14,07. Fecharam o ano valendo R$9,62. Uma queda de R$4,45.000 ou menos 31,6%. Então aqui observamos que ela acumula queda de 17,3% de um ano para cá. Observando aqui, a receita subiu 8,6%. O lucro bruto cresceu 2,3%. O lucro operacional caiu 10,2%. O resultado antes dos tributos, prejuízo, aumentou 72,1%. E o prejuízo aqui 2022 para 2023 aumentou 191,4%. E atribuído aos sócios, aumentou o prejuízo 201,4%. Vamos ver o gráfico aqui então. Vamos lá para 2023, porém, um pouquinho antes aqui, 2021. Tirando essa alta expressiva aqui, essa queda expressiva aqui. Ela se mantinha aqui nos R$60,59, R$60. Ela vem deslizando aqui, desde 2021. Bem devagarinho aqui, bem aos pouquinhos. Observando aqui pelo gráfico semanal, a gente vê que são candles bem pequenininhos, constantes. E vão deslizando aí. Então, muitas vezes, as ações vão caindo, a gente vê esse padrão aí de queda. E a gente vai comprando no meio do caminho, né? O instinto é, ah, vou comprar porque valia X e pode voltar a valer. Ah, já perdeu 50% do valor, né? Mas uma coisa que perde 50% de valor, pode perder 60% também, né? Pode perder 70%, 80% e por aí vai, né? Então, observando aqui, desde 2021, ela vem aí perdendo valor, aos poucos, né? Então, o melhor momento, assim, para a gente entrar numa ação, observar aí um ponto de entrada, a gente tem que conciliar com os números, né? Por isso nós estamos vendo aqui os números, entendendo os números. Por quê? Para tentar olhar um momento aí quando a ação pode parar de cair, né? Então, é sempre importante observar os números e evitar esse movimento aí de entrada, né? Ah, vou pegar aqui, estava aqui nos 60%, vou pegar aqui nos 50%, porque já caiu bastante, né? E aí, continua caindo. Muito cuidado com esses movimentos assim, né? Ainda mais que são candles bem pequenininhos e constantes aqui. Então, aqui no começo de 2023, aqui, ó, ela fechou aqui 2022 entre R$13,00, aí. Passou aqui para os R$12,00, né? Entre R$12,00, R$13,00 e R$14,00, aí. E vem, então, deslizando, né? Aqui no mês de abril, mercado aí animado com a queda da Selic, né? Antecipando a queda da Selic, tem uma subidinha aqui, porém, não sustentou, né? Ficou um tempinho aí subindo, porém, para que sustente os resultados, precisam ser bons, né? Vamos ver detalhes lá de 2021 até 2024 aqui, porém, vamos ver aqui primeiro a passagem aí dos números. Do 4T22 para um T23, a receita subiu 7,8% de R$3,00278,000 para R$3,00534,000. E o prejuízo reduziu de R$214,00552 para R$166,00, Do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 2,7% e o prejuízo aumentou 69,9%. Receita passou para R$3,00630,00 e o prejuízo aumentou para R$282,00100,00. Do 2T23 para o 3T23, a receita subiu 3,8% de R$3,00630,00 para R$3,007,000,00 e o prejuízo reduziu 36% para R$3,008,00507,00. E aqui já observamos, 3T23 para o 4T23, um ponto bem negativo aqui é a queda de receita, hein? Além aí do aumento no prejuízo, obviamente, porém, também tivemos queda de receita, né? Vamos ver aqui então os semestres. Do 1S2023 para 2S2023, a receita caiu 1,1% de R$7,00165,00 para R$7,008,007,00 e o prejuízo passou de R$448,00150,00 para R$7,0017,865,00 com aumento de 60,2%. Do 2S2022 para 2S2023, a receita passou de R$6,00704,00 para R$7,008,007,00 e o prejuízo aumentou de R$3,003,00915,00 para R$7,0017,865,00. Do 1S2022 para 1S2023, a receita passou de R$6,00424,00 para R$7,00165,00, e o prejuízo aumentou de R$0,008,003,00 para R$4,0048,00,150,00. Observando aqui no gráfico, uma desaceleração aí da receita, vamos aguardar aí, esperar que volte a subir a receita aí, porque ela está precisando de receita, né? Para reverter aqui o gráfico do prejuízo também. Vamos ver então aqui os 12 meses, 2021, 2022, 2023. De 2021 para 2022, a receita subiu de R$10,00418,00 para R$13,00128,00, e o prejuízo aumentou de R$226,00568,00 para R$386,00,924,00. E aqui já observamos, 2022 para 2023, a receita subiu, porém, o prejuízo aumentou bastante, hein? Então é sempre muito importante observar estes números para sempre procurar aí um ponto de entrada, né? Quando a ação está em queda, novamente, não é porque está caindo que é o momento de entrar, né? Porque ela pode cair mais ainda. Então, para procurar aí, achar um momento bom de entrada, nós precisamos ver aí a reversão aí, né? O lucro precisa chegar, o prejuízo aí precisa ir diminuindo, né? E a receita aí subindo também, né? E os indicadores melhorando, é um conjunto aí, né? Temos que prestar atenção em todos estes detalhes. Mas não é porque a ação caiu bastante que é o momento certo, né? Temos que continuar observando os números para ver quando é que vai estabilizar ali, né? E reduzir aí, parar de aumentar os prejuízos e possivelmente trazer lucros, né? Bom, é isso que eu tenho prazer em relação à empresa. Muito obrigado por sua atenção. Desejo muita boa sorte pra você, sucesso para todos e até a próxima. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.